Afinal, Pinhuí é a cidade de carinho, a casa do Papai Noel. Olha só, Natal, Réveillon, formaturas, recepções, início do verão, pois é. Final de ano é sempre assim, um sufoco. E haja roupa e repertório pra dar conta da agenda, das festas, dos presentes. Por isso, se você quer uma dica especial para um fim de ano lindo e feliz, anote aí, Luz e Brilho, o endereço que é um charme. Soluções espertas para a mulher que gosta de se vestir bem e com economia. Dezenas de modelos de jeans, camisetas, camisas, blusinhas, bermudas, shorts, uma linha especial de bijuterias, bolsas, cintos, acessórios, tudo já sintonizado com as tendências e cores do verão. Lembrando que a Luz e Brilho oferece ainda uma diversificada sessão de artigos, religiosos e objetos de decoração. Luz e Brilho, soluções espertas para um fim de ano cheio de charme e alegria. Natal em Piuí vale a pena. Vem pra cá! Em Piuí, nenhuma lista de presentes de Natal fica completa, se não passar pelo Bazar Emília. E lembrando que dezembro é o mês de aniversário do Bazar Emília. Gente, são 40 anos de presença na vida piuiense. E quem tem 4 décadas de boas relações com a cidade, conhece a fundo, logicamente, a alma do consumidor. Aqui você vai encontrar dezenas de opções para apresentear amigos e familiares de todas as idades, coleções de lingerie, artigos para cama, mesa e banho, e uma infinidade de presentes úteis, de bom gosto e, logicamente, ao alcance de qualquer orçamento. Portanto, no seu giro de compras de Natal pela Cidade Carinho, dê uma paradinha aqui, no Bazar Emília, um endereço imperdível, com tradição de seriedade, que dá orgulho à comunidade piuiense. Natal em Piuí vale a pena. Vem pra cá! Vitrine de Natal do PTV, o melhor roteiro de compras de Natal na Cidade Carinho. Aproveite o Natal e venha visitar a Cidade Carinho, portal de entrada dos dois mais concorridos destinos turísticos de Minas, Lago de Furnas e Parque da Canastra. Você vai se encantar com a beleza da nossa cidade, a cordialidade do nosso povo, as delícias da nossa cozinha. E vai se surpreender com a força do mais dinâmico polo varejista do Oeste Mineiro. E vai se surpreender com a força do mais dinâmico polo varejista do nosso povo.